O prazo da declaração já está terminando, hein? Você tem investimentos no Tesouro Direto? Já sabe como vai declará-los? O Minuto B3 e eu, a contadora da Bolsa, contamos a você como declarar o imposto de renda desse título público. Quem investe no Tesouro Direto deve informar o montante aplicado ao longo de 2023, assim como os rendimentos gerados a partir do resgate desses papéis durante o ano. Caso você tenha feito o resgate, o banco ou corretora já fez a retenção do imposto de renda, mas os valores do montante, imposto retido e liquidez devem ser informados na sua declaração com base no informe dessas instituições. Para declarar, abra a ficha Bens e Direitos, selecione o grupo 4, código 2 e no item Descrição, informe o nome do título e onde está aplicado. Lance o valor detido em 31 de 12,22 e 31 de 12,23. Se a conta for conjunta, inclua nome e CPF do cotitular e informe o número do CNPJ da instituição financeira. Se os títulos geraram rendimentos no ano, entre na ficha Rendimentos sujeito à tributação exclusiva barra definitiva, insira com o código 6 o valor que está nos informes de rendimentos. O IR é aplicado com base nas alíquotas da tabela regressiva, que varia de 15% a 22,5%. O Ibovespa B3 encerrou o pregão em queda de 0,5%, influenciada pelo tom negativo das bolsas internacionais e das commodities. Na semana, o Ibovespa B3 recuou 1,78%. As bolsas de Nova York encerraram o pregão sem direção única. Os dados da inflação dos Estados Unidos vieram dentro do esperado, mas, ao mesmo tempo, as incertezas sobre o início do corte de juros voltaram a preocupar. Xangai fechou com leve perda de 0,16%, após o índice do setor industrial da China vir mais fraco do que o previsto. Não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!